Inclusive, muitos alunos que estudam em escolas técnicas, que têm um ensino técnico, eles me perguntam isso. Pô, como que eu faço para conciliar? Porque no instituto que eu estudo, seja no Instituto Federal ou em outra escola técnica, eu tenho outros assuntos que não caem no edital. Eu sempre oriento a eles o seguinte. Seja um bom aluno para passar de ano na sua escola, mas se você está focado em passar no concurso, 80% da sua energia, vamos dizer assim, tem que estar no que cai no edital. Então, não é para você ficar de recuperação na sua escola, mas também não é, se o seu objetivo é passar no concurso militar, não é para você dar o gás demais, por exemplo, em cálculo, que é uma coisa que nem vai cair na sua prova. Então, você tem que saber fazer esse balanço. A sua formação técnica é extremamente importante. Eu queria ter tido a oportunidade de estudar em um ensino técnico. Acho que você já sai com, em comparação à pessoa que estuda em uma escola normal, vamos dizer assim, você já sai com uma bagagem gigantesca, inclusive profissionalmente falando. Mas se o seu objetivo é passar no concurso, foca, coloca 80% da sua energia no que cai no concurso, no que está lá no edital. Não fica pensando muito no futuro, em cálculo, não gasta sua energia com isso, não.